As irmãs Milena e Carolina querem estudar medicina. Foram juntas fazer as provas do Enem neste domingo em Brasília. Na primeira etapa, dia 4 de novembro, acharam a prova boa. Eu tive um pouco de dificuldade por causa do tempo, mas a prova em si eu acho que eu fui bem. Eu gostei da prova, foi uma prova muito boa, é cansativa, né? Mas assim, foi uma prova boa. Já na segunda etapa, disseram que as provas de matemática e ciências da natureza estavam difíceis. Eu achei um pouco difícil ciências da natureza, né? Mas assim, eu já esperava, porque é a minha maior dificuldade. Atendeu as minhas expectativas, mas eu não sei se ainda dá para passar. Mas se não der também, a gente tenta de novo ano que vem e tenta até onde conseguir. E não é só estudante recém saído do segundo grau que faz o Enem. Tem gente há muito tempo longe dos bancos das salas de aula, querendo uma oportunidade de estudar novamente. É o caso do Gilvan. Como eu estou já em tempo de aposentar pelo Exército e para a Reserva, meu sonho é fazer um curso de Medicina no futuro. É o meu sonho. Por isso, está me motivando justamente isso aí. Mais de 5 milhões e 500 mil candidatos se inscreveram na edição do Enem de 2018. No segundo dia de provas, 3 milhões e 900 mil compareceram. A ausência registrada foi de 29,2%. Os estados com mais faltas foram Amazonas e Mato Grosso nos dois dias de provas. O número de ausência, ele diminuiu, foi menor do que nos últimos anos. Também um sucesso. Ele é um pouco maior do que o primeiro dia, o que é normal. Às vezes o aluno não tem o desempenho que deseja ou imagina e acaba não indo no segundo dia. Para a presidente do Inep, o novo controle de taxa de isenção pode ter contribuído para a redução das ausências nas provas do Enem. A quem foi dada a isenção esse ano e não compareceu sem uma justificativa legal prevista, não será dada novamente a gratuidade no próximo ano. Eu acredito que acontece, por exemplo, a própria decepção. Se a pessoa foi mal no primeiro dia, já se desanima. Mas é uma ausência, uma taxa de ausência menor do que nos anos anteriores. O gabarito das provas será divulgado no dia 14 de novembro. Já o resultado final das provas estará disponível para consulta até o dia 18 de janeiro. Lembrando que pessoas privadas de liberdade e também a reaplicação de algumas provas vão ser nos dias 11 e 12 de dezembro.